Moradores da Felipe e João Anacleto, no bairro Nossa Senhora de Fátima, reclamam das condições da rua, que é importante rota para os penhenses fugirem das movimentadas avenidas, principalmente na temporada. Pessoal, eu queria pedir uma ajuda aqui na nossa rua, que eles arrumam o centro, o centro para o turista. Agora aqui que nós usemos o dia a dia, quebrando o carro aqui e coisa, e molhando um outro aqui. Incluso um carro, até dentro da casa aqui, eu estou na frente da casa aqui, de passar em embaladinho e já vai água lá dentro da chuchinha da mulher. Então a coisa que tem que ter prioridade é aqui, não no centro, porque o centro é para o turista também. Mas a prioridade é aqui, você tem que ter uma responsabilidade de arrumar as estradas aqui. O secretário de Obras Júnior Mafra informou ao Open Online que a rua será pavimentada assim que sair o empréstimo de 20 milhões de reais solicitado ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. A liberação do empréstimo aguarda certidão de negativa junto ao Ministério do Trabalho, referente a pendências do governo anterior. A Homme de Desenvolvimento do Helm . Codetro da Perva